Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Santos. É de facto, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, presumivelmente a última vez que nesta legislatura estarei presente no Parlamento e devo dizer que venho cá com muito prazer, é mesmo a 18ª vez que participo, estou membro do Governo há 16 ou 17 meses, é a 18ª vez que venho ao Parlamento, 12 vezes às Comissões e 6 vezes ao Plenário, o que mostra uma enorme vontade de escrutínio por parte do Parlamento, que eu quero saudar, mas também acho que reconhecer uma enorme disponibilidade, como não podia deixar de ser da equipa Ministerial da Saúde, eu não estou a contar nestas vezes, as vezes que não vindo o Ministro vieram os seus testados de Estado, que também aconteceram mais, portanto, registro em 17 meses, é a 18ª vez que venho ou à Comissão ou ao Plenário, que acho que, considerando que o Parlamento faz férias a alguns entre julho e setembro, é mesmo uma média bastante superior a uma vez por mês, devido ao Parlamento. Segunda nota, Sr. Deputado Miguel Santos, eu recomendo prudência e humildade na análise dos temas da mortalidade. É verdade que nos preocupa sempre que há excesso de mortalidade por comparação com os períodos homólogos, por comparação com a comparação que é feita, mas vamos lá ver, em 2023 morreram em Portugal cerca de menos 6 mil pessoas por comparação com 2022, apontando os especialistas para a ideia de que nós teremos regressado para os níveis de mortalidade pré-pandémica ajustados naturalmente às modificações demográficas. Não se podem fazer análises de mortalidade isoladas com base dos acontecimentos de 3, 4, 5, 6 dias, são dias de excesso de mortalidade, preocupam-nos, merecem análise, merecem atenção, mas têm que ser vistos integradamente, é preciso, aparentemente, a situação estará desse ponto de vista sanada, sendo certo que, eu dou-me esta minha mensagem, tem uma componente de tranquilidade, mas, enfim, haverá agora uma segunda vaga da gripe ou não haverá uma segunda vaga da gripe, o impacto da baixa das temperaturas que vai sentindo os nossos dias, qual vai ser, tudo isto tem que ser visto com muita prudência e com muito cuidado, não há nisto nada de... enfim, é preocupante, mas não há nada de atípico do ponto de vista da ocorrência destes acontecimentos. Sobre o tema que aqui nos traz mais diretamente, o Sr. Deputado acabou por dizer tudo, é que este despacho está em vigor desde o dia 2 de fevereiro de 2023, 2023, já fez praticamente um ano, está em aplicação, e eu não conheço quem se queixa de efeitos nocivos da aplicação destes despachos. Não estou a dizer que estou disponível para... é que não há problema nenhum, vamos distinguir as duas questões que estão em causa. Todos os cidadãos portugueses têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, como sempre tiveram. A responsabilidade financeira não quer dizer que lhes vai ser cobrado nada. Eu acho que já dei este exemplo e repito aqui. Quando, se alguma das pessoas que aqui está à volta da mesa, tiverem felicidade de ter um acidente de viação, um acidente de trabalho, quando for a um hospital do SNS, ninguém lhe manda fatura nenhuma, mas há uma entidade financeiramente responsável. Nem sempre nós fazemos estes registros com a competência e com a diligência que vão ser feitos em todos os hospitais, mas o responsável é a seguradora. Aqui o que diz o despacho é a mesma coisa. Se houver uma entidade financeira responsável, o Estado português tem não apenas a possibilidade, mas eu até diria que tem a obrigação de procurar que essa entidade financeira responsável assuma os encargos. Não há nenhuma cobrança ao cidadão. Da mesma forma que a atribuição de médico-família, eu tenho até os números, os números, os mais recentes, nós temos 159.547 utentes de nacionalidade portuguesa que estão inscritos nos escutados de saúde primários e têm morada num país estrangeiro. É nisto que estamos a falar. Destes, 75%, 119.306 têm médico-família e 25%, 40.241 não têm médico-família. Mas não houve nesta matéria nenhuma mudança. Há o que estamos a fazer de tentativa de gerir da forma mais competente possível o registro nacional de utentes. O registro nacional de utentes, mas já tive o caseiro de dizer, tem cerca de 10,6 milhões de inscritos. E no território nacional, no território continental, que é o que está em causa, moram cerca... O Serviço Nacional de Saúde, como sabem, não é o serviço regional dos Açores ou da Madeira, portanto estamos a falar só do território continental. No território continental moram cerca de 10 milhões de pessoas. O que quer dizer é que há cerca de 600 mil pessoas, ou que não moram cá, no caso destes 200 mil, ou cuja inscrição nós temos que ir verificando correntemente. O que se aplica aos cidadãos que não residem em Portugal é o mesmo que se aplica aos cidadãos portugueses. Há um esforço continuado de procurar saber se as pessoas não residindo cá utilizam ou não utilizam os serviços do SNS. Quando não utilizam, atribuímos prioridade na inscrição de médico-família aos que utilizam o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isso é razoavelmente compreensível. Mas, repito, nós estamos muito atentos, e bem, estas notícias tiveram um grande impacto a partir do mês de dezembro, então procurámos mesmo saber se havia reclamações. Não encontramos reclamações... Bem, há uma coisa de que eu tenho a certeza absoluta. Não encontram ninguém a quem tenha sido emitido a uma fatura por serviço ao Estado de Saúde. Isso podem ter a certeza absoluta. E não encontramos reclamações de pessoas a quem tinham médico-família e que utilizassem o médico-família quem ele tivesse sido retirado. Portanto, estamos muito disponíveis, se houver casos individuais, em que a atualização do RNU resultou nalguma anomalia de a corrigirmos de imediato. Mas, repito, este despacho tem aplicação há 11 meses, sem nenhuma consequência negativa que seja do nosso conhecimento. Muito obrigado.